Sendo a vida uma verdade A saúde e a liberdade são dois bens da natureza Minha guitarra, minha velha companheira Eu te respeito com carinho e devoção Tu és a amarra que me aprendeu Para a vida inteira e desde então Eu trago o fado dentro do meu coração Também canto o fado antigo Gastiço à minha maneira De deixar o não consigo Para o cantar para a vida inteira De deixar o não consigo Para o cantar para a vida inteira Minha guitarra, minha velha companheira Eu te respeito com carinho e devoção Tu és a amarra que me aprendeu Para a vida inteira e desde então Eu trago o fado dentro do meu coração Pois é a amarra que me aprendeu Para a vida inteira e desde então Eu trago o fado dentro do meu coração E claro que me entra no coração Eu trago o fado dentro do meu coração Deus te respeito com carinho e devoção Eu trago o fado dentro do meu coração Até agora E tudo o meu coração Eu trago o fado dentro do meu coração Eu trago o fado dentro do meu coração Obrigado.